Olha gente, uma ótima noite pra todo mundo. Infelizmente, notícia triste, né? A gente, inclusive, tava tentando confirmar essa informação que chegou pra gente de forma extra-oficial e agora, infelizmente, a notícia se confirma, é que a segunda vítima do acidente que aconteceu hoje, no final da manhã, ali próximo ao distrito de Cachoeira Seca, acabou falecendo no Hospital Regional do Agreste. Maria Aparecida da Silva, de 54 anos de idade, que era natural de Passira há alguns anos, estava residindo lá em Toritama. Hoje, no final da manhã, ela foi com a amiga Amanda Ribeiro Silva, de 34 anos de idade, a Amanda guiando uma motocicleta, elas foram até o distrito de Cachoeira Seca, ali, região conhecida como Lampião, pra comprar um botijão de gás. Só que a informação de que o botijão de gás lá em Cachoeira Seca estava mais barato que em Toritama. Por conta disso, elas foram até Cachoeira Seca. Só que aí, acredito que o botijão de gás estava com um preço que era mais caro do que elas imaginavam, estavam retornando pra Toritama. Só que, ao invés de pegarem o retorno normal, pegaram o retorno com um trecho ali de contramão e aí acabaram sendo atingidas em cheio, né, por um SW4, que acabou matando no local a Amanda Ribeiro, enquanto que a Aparecida faleceu após dar entrada no Hospital Regional do Agreste. Estou aqui com a Rose, que é ex-nora da dona Maria Aparecida. Rose, notícia muito triste pra Toritama, pra os familiares, pra amigos. Inclusive, eu vi ali uma filmagem da dona Aparecida com a Amanda. Ontem, elas estavam na casa de um amigo brincando e nem sabiam, né, estavam, inclusive, com vocês e era despedida. É verdade. Ela estava com as amigas, familiares lá da amiga dela e aconteceu esse fato lamentável hoje, né, que ninguém esperava, mas, infelizmente, a gente tem que se conformar, né. Como foi que vocês souberam da notícia da morte dela? Que ela estava de carona com a amiga, né? É, porque, assim, colocaram num grupo, né, e eu estava na empresa trabalhando e meu filho mandou um áudio e umas fotos, né, e a gente souberam através do grupo de notícia mesmo, que informaram, porque a gente não tinha, daí, até esse momento, a gente não sabia o que tinha acontecido, né. Viemos saber através do grupo de notícia. É economia, é economia boba, né, de sair de Toritama pra ir até Cachoeira Seca, por conta de uma economia, muitas vezes, de 10, 15 reais. É verdade, acabou perdendo a vida. Acabaram as duas, né, perderam a vida. Acabou, perdeu, né, família tá muito triste, abalada, os filhos, os netos, mas é isso aí, tem que pedir força agora a Deus e a vida segue, né. Amanda não era natural de Toritama, mas morava há algum tempo lá, e a sua ex-sogra também, inclusive, elas moravam lá na rua Sítio, Lagoa do... é um sítio lá, né, rua... Elas residiam no endereço Novo Coqueral, rua México. Rua México, lá no bairro Novo Coqueral, ou seja, eram vizinhas, né. Eram vizinhas, sim. A sua ex-sogra, natural lá de Passira, o sepultamento, o velório e o sepultamento, vão ocorrer onde? Lá em Toritama ou em Passira? Não, será feito em Passira, né, pois a família toda lá, são enterradas num cemitério lá, vão levar pra lá. E a outra era natural de uma outra região. Você não sabe se ela vai ser enterrada também na região onde ela nasceu, ou lá em Toritama? Não, provavelmente vai ser na região onde ela nasceu, né, em Toritama também não vai ser. A sua ex-sogra deixou quantos filhos? Deixou quatro filhos. E a Amanda? Amanda deixou dois filhos. Olha, nesse momento, né, elas... os familiares estão cuidando da documentação justamente pra que o corpo seja retirado do necrotério e que dê entrada o quanto antes no IML aqui de Caruaru, e só amanhã pela manhã, no finalzinho da manhã, é que o corpo de Dona Maria Aparecida será liberado do IML aqui de Caruaru. Ô, minha querida, mais algo a acrescentar? Não, só isso mesmo. Ok, Rosi, obrigado. E nós somos solidários à dor da família, viu? Tá certo, obrigada. Tá aí, né, fato lamentável que aconteceu, mas a gente registra pra você em primeiríssima mão. Imagens são de Matheus Rodrigues, repórter Adelson Galvão.